E aí gente, tudo bem com vocês? Olha, complementou! Tudo bem? Eu sou o Ted, pra quem não conhece. Eu sou a Suzana Vieira, pra quem não me conhece. Você tem paciência pra mim? Tô iniciando agora. Vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Dá licença, queridinho. Ah, é louco, né? Prazer, sou o Maicon. E hoje a gente vai fazer um joguinho aqui pra vocês que se chama Uma Música Para. Sabe como funciona? Exatamente, vai brincando aí nos comentários com a gente. para fazer um cocôzinho lá. Aquela coisa que solta o intestino, entendeu? Ah, entendi. Então Maicon, eu pergunto pra você e você pergunta pra mim. Geralmente é assim. Eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Não é? Então eu começo. Ó, Maicon Santini, uma música para sair do armário. Cheguei, tô preparada pra atacar. Pabô. Pabô. Pabô, pela imitação horrorosa. Maravilhoso, parabéns. Do armário, né? É? Ah, eu acho ótimo. Você saiu do armário com qual música? Isso, menino. Eu saí do armário há tanto tempo que eu nem sei qual música que eu saí. Eu acho que eu saí cantando Xuxa, sei lá. Aham, Cláudia. Senta lá. Na época da Xuxa, novinha. É, já nascido e saia fora do armário. Boa. Então vai, joga pra mim agora. Vai. Uma Música Para Apagar de Cult. Para Apagar de Cult? É. Olha, são as músicas que eu não ouço. Mas o que seria o quê? Tipo um Tiago York, Mana Vitória. Você escuta isso? Escuto, mas não tá na minha playlist. Não que eu não goste, mas é que eu prefiro uma música eletrônica. Você paga de cult. Entendeu? Fala uma música do Tiago York aí. Ah, do Tiago York? Hã? Eu amei TV. Essa é boa. Eu amei TV. Eu amei. Para Apagar de Cult. Então, parece que eu saí da faculdade e comecei a cantar com meus amigos da faculdade. É isso lá também. Não é? Tá. Uma música para editar um vídeo. Ah, deixa eu ver. É uma música que eu tô ouvindo muito hoje em dia. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. A nova da Demi. Demi Lovato, isso aí. Como que edita escutando uma música? Isso aí não vai ouvir. Isso é uma coisa animada, né? Mas aí não vai ouvir o vídeo. Mas você deixa rolando. Você não gosta de ficar uma coisa assim, várias coisas ao mesmo tempo? É? Uma TV ligada. É verdade. Gosto. Gosto. Então tá. Ouvindo a voz da gente. Eu odeio me ouvir. Eu também. Gosto. Solta. Uma música para ouvir com a sua mãe. Com a minha mãe? Aham. Olha, seria um Roberto Carlos. Nossa, é com a minha mãe também. Ou então sertanejo. Minha mãe adora sertanejo. Ela ouviu. Sertanejo agora, universitário? Tudo. Lua Santana, Ferrando Sorocaba. Minha mãe é velha. Chororó, Zezé de Camargo Luciano, Daniel. Minha mãe ama Daniel. Nossa. Minha mãe adora Fábio Júnior. Porque era da época dela. Crush, né? É o galã delas, né? E as meninas também com o Fiuk. Isso. Então você tem meio que um Fábio Júnior e um Caetano Veloso também. Michael Santini, uma música para ouvir no busão. Você que é rica, não anda mais de busão, mas na época que você era pobre. Rica nada. A gente anda muito do metrô aqui ainda. Porque eu sou rica! Sei lá, tá vindo muita música que eu tô ouvindo hoje em dia. Eu tô ouvindo muito Dua Lipa, aquela música New Rules dela. Uma música nova. Não conheço? Não, então. Maravilhosa. É... One. Don't pick up the phone. Nanananananana. Eu não sei a... Muito boa! Música ótima! Uma música para dançar pelado em frente ao espelho. Mano, qualquer música dá para dançar pelado em frente ao espelho. Mas tem que ser uma que balança. Balança, porque aí você faz o... O pirulito. O giral... O giral... Como que o pessoal fala? Pirocóptero? Está no ar o delicioso Pirocóptero. O pirulito de boa. Seria o que, mano? Uma música animada de agora? Eu acho que talvez eu dançaria a nova da Demi mesmo. Ai, Sorry Not Sorry. Sorry Not Sorry. Que dá para pular e faz... Você viu, gente? Ted botando o meu Tedzinho... Tedzinho não, me respeita. Querido! Quer provar o contrário? Atenção! Agora deu fim nesse vídeo. Michael, uma música para ouvir escondido. Ai, me pegou nessa desgravação. É difícil, mas é difícil. Eu não tenho vergonha de ouvir nada também. Uma pergunta assim, a gente fica indecisa. Não sei... Olha, eu ouço, quietinho, na minha intimidade, eu ouço uma Xuxa de verdade. Uma lua de cristal, umas coisas assim. Porque eu gosto muito, mas se eu ouço no público, às vezes rola uma... Que isso? Tá vendo a Xuxa? É verdade. Você é muito fã da Xuxa, né? Ai, com um beijo. Bem carinhoso para você de novo, ó. Obrigada pelo teu carinho, tá? Obrigada. Na verdade, eu teria vergonha de ouvir Xuxa agora. Então eu viria escondido também. Uma música para usar como despertador. Eu tenho medo dessa, porque música de despertador geralmente se acorda de mau humor, e aquela música gruda na tua cabeça e acaba registrando uma coisa ruim, né? Tem que ser um batidão, assim. Uma música pesada. Seria... Seria Skrillex. Qualquer uma do Skrillex, assim. Que toca, tipo, umas músicas muito pesadas, assim. E é só batidão. É o único jeito de eu acordar. Então você tem que mostrar o Skrillex, o Tedzinho e eu te apresento o Dua Lipa. Tedzinho, pelo amor de Deus, né? Não é, querido. É só você provar o contrário. Vou provar. Vamos finalizar o vídeo. Deixa um like, por favor, se você quiser que o Tedzinho apareça, pra mostrar que é Tedzão. Fica a dica. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do seu Tedzinho. Nada a ver com o assunto do vídeo, né? Não, comenta de verdade a música que você ouve aí. Se você gostou das músicas que a gente sugeriu. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Vou mostrar pra ele agora o Tedzão. Adorei. Obrigado Multishow pro meu próprio professor. Ah, isso. Tô feliz. Tchau.